Oi gente, como é que vai? Hoje vamos jogar um jogo chamado Mop.io. Eu acho que é assim que se fala. Hoje ia ter vídeo do desenho, mas tem um errinho, né? E alguns probleminhas. Então vamos, pra substituir o desenho, vamos gravar Mop.io. Nesse jogo você, basicamente, é evolução. Então, você é um animal, você começa com um camarão, um rato, e você vai evoluindo. Cada vez que você chega num certo nível pra passar, você ganha a opção de escolher vários animais. Então vamos lá. Meu nome vai ser... Evolução. Agora eu posso escolher uma Jump Punk. Olha, um rato, que é da floresta. Um camarão que é do mar e um negócio que é da neve. Eu vou escolher... Rato. Sou um natito. Sou um ratinho. Sou um ratinho. Aqui eu seguro pra correr, mas quando eu corro eu preciso de beber água, eu gasto minha aguinha. E eu tenho que ter cuidado com esses buraquinhos aqui, ó. Esses safadinhos, que de vez em quando tem um safadinho troll, aí ele me mata. E eu tô com medo da sarenha, sério, não vou chegar perto da sarenha. Ah, uma coisa. Quando eu aperto esse botão... O S lá em cima, eu solto água e aí eu ganho o negócio. Como é que eu falo? Eu... Vamos evoluir aqui pro coelho. Eu chego perto desses cogumelos e fico apertando o S, eu solto água e ganho o negócio que tá dentro dele. Só que abrir mão de água é bem difícil, hein. Até porque é um recurso muito importante. Aqui, ó. Vamos comer um pouquinho de mel e cenoura. Ih, chegou o enxame pra me atacar. Então, não, não, não. Sai. Aqui, ó. Não, elas tão vindo, elas tão vindo, elas tão vindo. Corre pra água. Elas não vão pra água. Ai, não, vão sim. Vão sim. Ah, uma coisa que eu esqueci de citar. Cada animal sinto as suas habilidades, ou seja, a habilidade do coelho é cavar buracos. Que faz bastante sentido, mas eu tô sendo perseguido por um grupo de abelhas muito bravas comigo. Elas são realmente muito bravas comigo. Socorro! Aê! Quando eu virar um pouco, agora eu consigo pegar o cogumel menor. Olha. Nossa, eu não sabia que tinha esse novo alimento. Pimenta. Eu fico mais rápido. Ih, tô perto do vulcão. Perto do vulcão. Ai, não! Corre! Uma zebra! Uma zebra! Corre da zebra! Não! Uma zebra! Corre da zebra! Nossa, cheguei na minha terra natal. Que no caso é a lama. Não! Nossa, nossa. Ainda bem que ele vai atrás de mim. Não, meu Deus! O enxame! Sai! O enxame tá vindo atrás de mim. Ai, errou! Errou de novo! Ai, ai, tomei! Nossa, tomei. Duas picadas. Não, não! Sai daqui! Me deixa em paz, abelha. Eu já saí... Eu já saí de perto. Perto do seu... Cadame? Da sua colmeia. Se manda. Se não, eu te bato. Porque eu consigo te bater também. Você acha que eu não sou burro? Talvez. Mas vamos aqui pegar... Vamos evoluindo. Acho que o próximo animal é a raposa, se eu não me engano. E tem uma aranha! Ai, nossa, tô envenenado. Tô envenenado. Aqui, ó. Esse negócio aqui é bom pra evoluir. Que eu... Eu esqueci a mora, né? Ah, não. Pombo ou topeira. Ou foca ou cavalão. Eu vou virar uma topeira. Uma pombo. Ai, tem como eu voar! Deixa eu beber um pouquinho de água, né? Tem que ficar de olho na água. Se você não beber água, você morre. O que realmente é, tipo, bem esperado você não beber água. Se você morrer, é bem esperado isso acontecer. E bem normal, até. Tá, não é normal um animal morrer de sede. É bem raro, até. Olha! Atrás do pato! Pá! Ah, não! Pariu! O pato que me mata! Calma aí, eu me equivoquei. Eu me equivoquei. Eu pensei que eu matava o pato, mas o pato só tava envenenado. E essa mana, essa aranha, tá muito trepeira, hein? Tá pegando... Ai, inclusive eu. Ela tá pegando muita gente nessa teia, hein? As pessoas que tentam pegar, né? E por que que eu tô zumbi? Sei lá, tá tipo uma skin meio zumbi. Novo modo? Não sei. Por que que eu tô pegando o negócio aqui da gravação sem querer? Olha, uma árvore de amara bem ali, ó. Hum, eu acho que eu vou voar pra ver o que tá comendo. Mas antes deixa eu comer essas pimentas. Nossa, deixa eu fugir daqui. Agora tem como eu virar uma rena. Sou uma rena. O bom da rena é que ela consegue cavar pra ter comida. Tipo... Ela consegue ser... Meu Deus, o que que é isso? É o super dragão? Eu posso morder a tacada, Fih? Deixa eu tentar. Não, acho que tá bugado. Não! Não tá bugado não, tá bugado não. Não! Não! O avestruz me matou. Não, sem publicidade, ligados. Ah não, o avestruz me matou. Pelo menos o jogo salva um pouquinho do meu progresso. Vou voltar de pinguim. E agora eu vou virar uma foca. Sou uma foca, sou uma foca. Minha habilidade é deslizar no gelo. Quando eu tiver um predador tentando me matar, inclusive aquele ali que acho que não me viu. Eu posso sair deslizando. Ai não, a moça! Não! Não! Eu morri pro leão. Ah, poxa. Agora eu tô voltando muito. Quer saber? Eu vou ir pro mar. A vida na terra tá muito difícil? Vai pro mar. Tá muito difícil essa vida no mar. Agora eu vou ser um carangueso. Nossa, hein? Mas nossa vida no mar tá boa, hein? Tem muito alimento. Tem como eu nadar, né? Tem como... Ah, eu também consegui... Aqui, eu vim pra terra e ficar protegidinho. Começo as algas. Vamos ficar um pouquinho no mar porque a terra tá muito, sabe? A terra tá muito perigosa e agressiva. Então eu vou ficar um pouquinho no oceano. Pra ver se a terra calma. Depois dessa evolução eu vou voltar pra terra porque é bem mais legal lá. Não, dependendo do animal, né? Se for um animal com habilidade legal eu fico pra mostrar pra vocês. Mas se não for, eu saio. Olha o louco, uma bananeira. Deixa eu viajar um pouquinho aqui, né? Pelo mundo exterior. Olha, tem um bichinho... Ah, droga, não dá. Ele é mais rápido que eu e ele não tá na terra natal dele. Eu não posso tentar matar ele. Senão eu vou morrer. Olha, eu vou voltar, vou voltar pra terra. Eu gosto do pombo, velho. Eu gosto dele. Vamos voar um pouquinho, vamos sobrevoar a área. Pra ver se a gente encontra uma... Aqui, ó. A amora é boa porque ela dá muito XP agora. E tem de monte. Fica resfalando porque essa aqui é uma árvore de amora, né? Nossa, mano. Eu falei que a vida no oceano tá rabosa. Tá bem melhor aqui, ó. Só que é meio perigosa, né? Oi, dragão. Aqui, amora. Nossa, tem um pato ali. Se esse pato tentar matar o... Se esse pato vir pra cima de mim, eu morro. Aqui, ó. Vamos jogar de deer. Como eu ia mostrar a minha habilidade pra vocês... Deixa eu ficar parado. Não, não, não. Não, não corre pra lá. Não vai, não vai, não vai. Fica paradinho. Ah, mas eu não consigo ficar parado. Não, fica parado, viado. Eu tô falando viado porque é o nome do animal. Tá? Não é ofensa, não. É o nome do animal. Ai, não. Sai daqui. Sai daqui. E fica parado isso. Aí, eu consegui. Quando eu paro e uso a minha habilidade... Ele começa a cavar a comida, ó. E eu posso usar isso pra evoluir. O que é bom. Deixa eu comer. Come, 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 come. Dá bastante comida isso daqui. Ah, eu vou ficar perto desse buraco só evoluindo usando a minha habilidade. Também tem alguns cogumelos aqui, ó. Nossa, mano. A vida na terra tá boa, hein? Aí, vê lá, o bicho me mata, né? Quanto cogumelo! Tá. Raposa ou porco espinho? Vou virar um porco espinho porque a raposa, ela é boa pra... Porque ela tira os inimigos do buraco, mas eu consigo me defender, ó. Tchim! Então, bora lá. Vamos explorar o mapa e eu ainda não posso comer coco. Eita, poxa. Não, o dragão já pode me matar. Então, eu já tenho que ficar de olho porque o dragão já pode me matar. Inclusive, tá vindo um bicho ali. Não, não. Não, não, não. Sai. Me deixe em paz. Nossa, ainda bem que eu entrei aqui. Nossa, eu vou correr daqui. Tá muito perigoso aqui. Oi, pato. Ou seja lá o que você for, você é branco, então você não é um pato. Eu acho. Aí. Nossa, eu vou virar um burro. Vou tentar trolar alguém. A pessoa vai tá me perseguindo, eu vou dar um chute na cara dela. Vou dar um coice. Ah, ah. Ah. Já que eu imito direitinho o burro, velho. É uma habilidade que eu tenho. Eu imito direitinho o burro. Ah. 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 Ah, mas é muito difícil. É só você forçar a voz e fazer os negócios aí. E pronto. Aqui, ó. Tá. Nossa, eu errei. Eu errei o meu coice. Meu coice lenha. Ah, eu posso te matar. Aliás, eu posso matar vocês. E eu posso comer pera. Por que que eu não podia comer pera quando eu era um porco espinho? Ih, eu errei minha patada. Vai, mata. Mata o pato. Pato, pato, pato. Mata, mata. Matei o pato. Eu matei o pato. Agora eu vou ser uma girafa. Sinceramente, eu devia ter virado uma... Mas não o... Pá. Toma. Patada. Da girafa. Atrás. Vamos, vamos. Minha presa. Toma. Pata, minha presa. Ah, não, não. Ah. O pato foi vindo. Mano, a caçada aos patos. Eu vou ficar caçando pato aqui. E comendo os ovos deles. Por que que uma girafa comeria o ovo de um pato? Pá. Pá. Patada. Patada. Tô dando patada aqui, ó. Vai, mata um pato. Mata o pato. Pato, papato. Mata o pato. Mate os patos. Pá. Pá. Ah, não. Esses patos são muito... Muito agitados. Vai, vai, vai. Atrás do pato. Pega o pato. Pato pegou. Pega o pato. Não. Tá, leão, gorila ou... Eu vou virar o tucano. Por que eu posso voar e voar é muito... Você mordeu a minha cauda? Isso mesmo que aconteceu? Nossa, agora esses patos vão pagar, velho. Vocês vão pagar seus patos. Toma aí seus patos. Viu? Pato. Mata. Meu Deus do céu. Esses patos não param de fugir. Isso, vai, vai. Mata os patos. Mata. Morreu. Matei. Matei o pato. Tô feliz agora. É meio malvado matar os patos, mas eles... Mas é a natureza. Eu tô caçando. Ciclo da vida, meu amigo. Se você não tem coração forte... Não, veja. Mas essa área aqui tá boa. Eu tô conseguindo farmar bem e não encontrei ninguém até agora. Daqui a pouco eu vou começar os fights. Aqui, ó. Eu posso virar uma cobra, um urso, um pelicano, um peixe de espada ou uma mossa. Eu virarei uma... Uma cobra. Ah, não posso mais subir nas árvores. Ah, eu taco veneno. Sou venenoso. E eu espero que eu seja imune ao meu próprio veneno, pelo amor de Deus. Chega de caçar patos. É hora de ver se eu consigo matar alguém. No fight. Vai, vai, vai. Vai, mata ela. Mata ela. Ué, por que eu não consigo matar esse bicho? Ele tecnicamente... É minha presa. Ele é inicial. Ah, eu não consigo matar ele. Só porque ele é da neve. What the... Eu comecei a queimar ele. Ah, ele é verdade. Ele é da neve. Ele não pode ficar aqui. Você tem que ficar lá na neve, meu amigo. Você tá no... Eu sinto muito, mas você tá no bioma errado. Aqui o pato. Mata o pato. Quer saber? Eu acho que eu vou voltar... Eu vou voltar à caçada dos patos. Caça os patos. Ah, não. Sério que eu não posso mais caçar nem pato? Não, posso sim. Nossa, aliás, eu tô dando muito dano em pato, hein. Toma, pato. Veneno nos patos. Nos patos tudo. Mata os patos. Vem cá, pato. É minha presa. Não fuge de mim, presa. Não, como é que... Veneno. Mata o pato. Toma, pato. Vai, eu vou conseguir matar. Mata o pato. Aqui. Vai, eu matei. Olha ali o pato. E tem um pato mais avançado. O pato verdadeiro. Sei lá qual é o nome desse pato aqui. Esse pato verdinho mais bonitinho. O clássico. O pato pato. O pato clássico. Tá, mas eu acho que eu já fiquei do tempo suficiente aqui. Acho que eu vou pra outra área. Vamos lá. Hora de começar uma nova jornada. Calma, deixa eu comer esse negócio aqui. Esse super cagumelho dele é bom. Cinco, cinco. Vamos comer super cagumelo porque super cagumelo... Olha o pato. Mano, esse pato tá gordinho. Gostei, porque o pato tá gordinho. Ah, droga. Fugiu. Mas aquele pato tá gordinho, hein? Coco. Eu posso comer coco agora. Ah, pena que eu não consigo subir nas aves. Agora eu posso virar... Eu não consigo ver o que tá ali. Ou um crocodilo. Um tigre. Eu vou virar um... Seja o que for isso. Um skydive. Olha, eu sou uma... Um falcão. O que que eu... Toma! O que que é isso? Não, o bichinho me mata. Corre! Não! Sai daqui. Nossa, mano. Ainda bem que o bichinho quase... O bichinho quase mata ali, velho. Como é possível? Ah, vamos viajar pelo mar então, né? Ó quem pega o pelicano. Pega o pelicano. Pelicano... Você não pode fugir pra sempre. Eu sei que você não pode. Que sua habilidade é muito mais devagar que a minha. Certo? Só que não. O bichinho tem que fugir daqui. Ah, pelo menos eu peguei o super cogumelo. Cara, eu tô muito afim de caçar alguém na minha mira, com a minha mira. Vamos ver se eu acho alguma presa. Ali, o pelicano. Vai, 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 vai. Não! Isso! Mata o pelicano. Mata! Mata! Isso! Não! Super dragão. Corre do super dragão. Esquece. Não vale a pena. Se for pra morrer, não vale a pena. Ah, uma pedra da vida. Eu meio que nem tô precisando, mas eu vou do mesmo jeito. E aí? Que bicho é aqui? É o hipopótamo que tá ali? Ah, é o hipopótamo. Mas é melhor nem ir, porque ele é mais forte que eu. Vamos recuperar um pouquinho. Vamos pegar... O que que o Nietzsche tá fazendo fora das neves? O que que o homem das neves está fazendo fora das neves? Isso não faz o menor sentido. Ah, não faz o menor sentido o burro evoluir pra uma girafa. Mas eu só aceito. Nossa, mano, tá bom essa pedra aqui, mas não é o que eu quero. Vamos caçar em nossas presas. Hum. Olha. Vou matar o sapo. Dá pra matar sapo? Ah, eu consigo, mas é... Ah, se eu bater no sapo, eu fico mais deslizante. E isso não é bom quando tá fugindo de inimigo. Não, não bate no sapo. Não bate no sapo. Nossa, quanta pera. Vamos sobrevoar o mar pra ver se eu encontrar alguém de... Algo de bom. Lô. Sério? Não tem nada de bom no oceano? Pô. Pelo amor de Deus, hein? O oceano, você já foi melhor. Nenhuma presa, nem nada. E agora me ferrei, porque eu tô no meu doceano e eu não sou uma criatura do oceano. Nossa. Olha esse Gary. Mata esse Gary. Ele tá muito forte. Mano. Só mata esse Gary. Ele deve dar... Mano, ele vai dar muito XP, tenho certeza. Mano, eu matei o Gary. Eu vou ser uma águia ou um rinoceronte. Eis a questão. É claro que uma águia. Não! Eu só não! Meus super Gary's. Ah, pois eu vou botar pro seu Antônio aí. Eita, poxa. Vamos lá. Vamos caçar. Ixi. Peraí de rada. Mata o Gary. Morra, Gary. Eu não apelidei eles por causa que eles parecem Gary do Bob Esponja. Então eu apelidei eles assim. Cinco. Toma! Morra, Gary! És minha presa. Morre logo. Aí, eu matei. Nossa, eu peguei o Gary! Meu Deus, eu sou uma águia! Taca ele na areia. Nossa, mano. Eu taco ele na terra com... Na areia com tudo. Pena que ele foi pro mar, né? Então não adianta de nada isso que eu fiz. Vamos tentar caçar uma criatura. Uma criatura grande, que seja fraca. Menos patos, porque patos eu já cacei de muito. Onde será que tá o povo? Depois eu não ia chamar ninguém. Saca, eles Gary que não são jogadores, se você tá se perguntando isso. Deixa eu comer algumas bananas. Bananas. Pena que não tem mais mapa, senão eu iria pra onde as pessoas estão. Hum, vejamos. Mais algumas peras. Ah, que coisa chata do Facebook. Pega esse pato. Peguei o pato. Achei o inimigo, mas ele é mais forte que eu. Então não vou nem tentar. Pá! Toma, dá, águia! És minha presa. Cheguei no meio. Isso, pato. Corra de sua caçadora. Cadê o pato? Ah, droga. O pato fugiu. Ah não, pato tá aqui, ó. Cadê? Vai fugir de mim não, pato. Toma. Ó, tem um pato aqui. Ó, é o pato jogador. O pato jogador. Ah, não sei se esse aqui é um pato jogador. Mas é diferente. Então eu vou assumir que sim. Ah, aqui. Bate. Eita. Não! Eu fui pego por um falcão! Não, não. Não, não, não. Corre. Nossa. Nossa. Ai. Ai. Ai, tá doendo. Ai, ai. Nossa, não, não. Olha, aranha. Nem tenta, aranha. Eu sei voar, você não sabe. Uhul. Tchau. Ai, mano, escapei muito bonito da aranha. Ai, ai. Eu tô congelando. Você. Acho que eu sei. Cadê? Cadê aquela bichinha? Ah, aquela... Ah, velho bichinho que eu tava querendo trollar. Quase morri. Poxa, eu queria tirar um bichinho da neve. Pra cá. Toma, vou bater na colmeia. Destruição da colmeia. Vamos. Destruna. Ataque a colmeia. Destruna. Guerra. Guerra. Guerra de colmeia. Guerra. Guerra entre águias e abelhas. As abelhas eram muito fortes. Vem, pelo amor de Deus. Meu Deus, quanta abelha. Corre. Não, eu vou morrer. Vou morrer pra abelhas. Não pode. Não. Corre. Corre. Se esconde. Não, eu não posso me esconder. Ai. Ai, ai. Nossa, eu vou morrer. Não. Não. Eu vou morrer pra abelhas. Não. Não me matem, por favor. Aranha. Não. 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 Eu morri. Eu morri pro elefante. Ah, não. Tá. Agora eu vou ser um crocodilo. Poxa, eu tava tão bem com águia. Ah, mas eu não sei onde é que fica o vulcão. Toma. Toma. Vou ser um crocodilo. Ah, não. Eu saí da água. Ah, poxa. Eu tava tão bem de águia. Mas eu acho que já tá bom. O vídeo já tá bem comprido. Eu acho que é melhor acabar o vídeo. Bom, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar seu like. E se inscrever no canal. Ih, o jogo bugou. E é só isso mesmo. Esse vídeo foi pra substituir o vídeo de desenho que não teve. E tchau.